oi família oi pessoal bem vindo de novo pra você que não me conhece ainda sou tuti quevedo e moro nos estados unidos exatamente um ano gente estamos fazendo é o canal gente eu prova eu coloco o meu dia a dia mostro algumas curiosidades aqui do país dos estados unidos e espero que sirvam pra matar a curiosidade de vocês entreter vocês e é um país completamente diferente com hábitos completamente diferentes e a cada dia vou descobrindo alguma coisa o que me incomodou é foi o detergente daqui eu não sei o que acontece é nesse um ano a gente trocou de detergente algumas vezes até eu eu senti assim é confortável né porque eu senti eletricidade eu não sei se era por causa da secadora que eles usam aqui é praticamente toda casa tem a não ser que seja uma casa família é casa família é quando tem uma casa uma estrutura que moram duas famílias né às vezes tem até três e aí não tem espaço para ter a lavanderia e eu fui pesquisar na internet e acabei descobrindo que eu posso lavar a roupa sem detergente acreditei pois é futoquei futoquei acabei descobrindo com o que eu lavo gente com bolas de cerâmica comprei na amazon bolas de cerâmica eu vou abrir pra vocês essa essa aqui vem duas né elas são desse tamanho e dentro são bolas de cerâmica ó eu lavei roupa ontem e tô gravando esse vídeo de abertura hoje porque deu um probleminha na edição e sem querer eu deletei estou voltando aqui pra fazer então essas bolas de cerâmica que acontece elas em contato com a água é alteram o pH da água e o elas essas cerâmicas ela tem uma função de acabam transformando peróxido de hidrogênio que a água oxigenada aí o que que eles dizem você tem que encher a máquina colocar roupa e depois elas eu vou continuar o vídeo aí explicando e mostrando se funciona ou se não funciona tá e comprei também as bolas porque nós temos a secadora de roupa no caso vem seis eu usei duas eu tô deixando separado porque nessa daqui eu tô colocando óleo de lavanda que vem com as próprias bolas para secar e segue o vídeo aí espero que gostem tá bom grande beijo gente segue aí o vídeo a pessoa acabei de ler aqui que tem que fazer para colocar essa essas bolas essa bolinha de cerâmica para funcionar tá dizendo aqui olha é colocar essa bola de cerâmica uma hora mergulhada na água antes de você utilizar você tem que separar também o branco tá as roupas brancas e colocar essa bola quando você for encher sua máquina você colocar primeiro as roupas e depois as bolas se você tiver roupa muito suja encher a máquina um quinto a mais do que o normal coloca sua máquina para funcionar do mesmo modo eu tô lendo aqui tá quando terminar de lavar você tira as bolas da máquina e coloca para secar pelo menos uma vez por mês no sol para dar longe 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 ao produto ok então na água por uma hora tá e depois eu volto e aí 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 então vou deixar essa aqui por mais meia hora e essa daqui uma hora e bom que ficou diferente daqui a gente sair ou você pode separar também se você lava pouca roupa usar uma e depois a abrir a outra como a gente tem muita roupa aqui então vou usar as duas gente deu a hora eu vou tirar as bolinhas daqui e aí e aí e aí e aí e aí tá ficou até ficou dez minutinhos a mais e vou levar lá para baixo vocês vão comigo olha a água ela ficou bem ficou diferente ela ficou meia a viscosa e é onde tava as bolinhas então dá para sim ver tinha química ali então o que diz agora é encher vou fazer a máquina com água e depois colocar a roupa e depois colocar a roupa eu já enchi e vou aqui colocar a roupa que eu quero não vou botar do avesso para fazer oi para fazer experiência e aí tá aí vou colocar aqui tudo peraí que eu com uma mão só não consigo peraí vou me abaixar aqui mas eu vou colocar a roupa vou ter que desligar vai dar certo isso não gente peraí pronto agora vou colocar as bolas e vamos ligar e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri detergente, não fica com um cheiro forte de sabão em pó, você bota o aroma que você quiser tem até sabão em pó sem cheiro também, mas eu quis ser um pouco mais radical e não usar o sabão agora gente, partindo para as roupas brancas a gente tem pouca roupa branca, mas mesmo assim eu vou usar as bolas olha a situação da meia porque eu ando de meia em casa e no trabalho também fico aqui de meia, andando pra lá e pra cá, às vezes vou lá fora e fica assim toda suja aí eu vou usar as duas e vamos ver como vai ficar a máquina já parou, vamos abrir aqui juntos vamos ver se lavou as meias que estavam sujas eu vou pegar aqui gente olha 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 isso olha limpinha gente fantástico sem detergente sem sabão em pó só com as bolinhas de cerâmica que fazem o efeito da água oxigenada blusa branca também e agora vou botar na máquina pra secar que vai fazer tirar aquela eletricidade né e vai dar maciada e um cheirinho porque a gente colocou o óleo essencial se não quiser colocar eu acho que também não precisa né como eu já coloquei eu vou experimentar o cheiro eu não vou conseguir fazer com que vocês percebam o cheiro mas aí eu conto pra vocês olha a bagunça gente aqui atrás de mim olha a bagunça aqui atrás de mim vou te contar isso se Deus quiser uma hora vai vai não pertencer mais a nós vou ligar aqui a máquina de secar vou colocar uns 40 vou colocar uma hora pra secar tá bom depois eu falo volto o vídeo aqui com vocês gente tirei a roupa da secadora um cheiro maravilhoso das da essência e olha como lavou tudinho um cheiro muito bom aqui estão as bolinhas ó não ficam sujas e você também pode usar por muitas vezes vou guardar no saquinho super limpinho cheirosinho fica a dica pra vocês se vocês tiverem como se vocês gostarem da ideia tá e seca que é uma belinha acabei de tirar as duas bolinhas vou botar aqui em cima tudo limpinho minhas axilas aqui estavam manchadas porque eu botei uma blusa por cima olha saiu tudo aqui também tava manchado saiu as meias limpas é assim que eu vou economizar 1500 lavagens gente quer coisa melhor se gostou aproveita aí a ideia beijos até o próximo vídeo gente gente que eu vou Obrigado.